Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vim mostrar aqui para vocês, contar aqui a novidade de que a nossa cartinha do Google AdSense chegou. Olha, para quem está nessa lida aí com o YouTube sabe o quanto que é importante a chegada dessa cartinha. Quando ela chegou, gente, foi uma felicidade total aqui. Já tem uns três dias que ela chegou e só agora eu vim aqui mostrar para vocês. Não tive tempo, né? Eu estava gravando outros vídeos também e aí eu falei, não, vou sentar e vou contar para o pessoal que chegou. E o que significa a chegada dessa cartinha? Gente, quando você está pronta para poder receber do YouTube, eles te mandam essa tal cartinha aqui do Google AdSense para verificar se você é uma pessoa real, né? E aí dentro dessa cartinha tem um número PIN. Não vou mostrar porque cada pessoa tem o seu número PIN, né? Uma coisa pessoal. E aí você pega esse número PIN e cadastra lá na plataforma do Google AdSense e aí tudo fica verificado, entendeu? Tudo passa lá a ser, vamos dizer, verdinho. E aí eu já vou poder começar, né? Então você já está recebendo o YouTube? Já vai receber esse mês? Não, gente, eu vou começar a gerar, né? O meu dinheirinho aqui na plataforma. E gente do céu, eu não tinha noção, né? Eu entrei aqui no YouTube por um hobby mesmo, porque eu precisava, vocês sabem aí, eu já expliquei o motivo. Para entretenimento. E aí eu não tinha noção do quanto que era difícil ganhar dinheiro aqui, não. Se você pensa que vai entrar aqui no YouTube, vai ganhar rio de dinheiro e vai ficar rica aqui, nossa, é muito difícil, gente. E aí eu fui entender melhor, né? Gente, por cada mil visualizações que eu tenho aqui no canal, eu recebo 10 centavos de dólares. Não sei como que fala centavos em dólares. Então é muito pouco. A cada mil visualizações, gente, 10 centavos. Agora tá 10 centavos, mas no começo tava 5 centavos. Aí foi subindo 6, 7. Agora tá com 10 centavos a cada mil visualizações. Vocês têm noção disso? De que eu vou gravar um vídeo. Vou passar todo o processo ali gravando o vídeo, gente. Não é fácil. Principalmente pra quem é dona de casa, né? E grava a rotina de dona de casa. É carregando tripé pra lá, pra cá. É criança, né? Já é muito serviço. E aí gravando fica mais difícil ainda, né? Só que eu faço porque eu gosto. A gente tem que fazer porque gosta, entendeu? Se você não gosta, você não vai conseguir ficar aqui na plataforma do YouTube. Porque é tudo muito devagar, é tudo muito difícil. Até que pra mim foi rápido o processo de monetização, né? Foi muito rápido, graças a Deus. Mas essa partezinha aí, gente, é outro perrengue, tá? É difícil. Aí como eu ia dizendo, eu vou gravar um vídeo aqui o dia todo. Depois eu vou tirar horas editando esse vídeo. Depois eu vou passar um perrengue pra ver esse vídeo aqui. Porque tô passando por esse perrengue ainda. Minha internet tá horrível pra mim ganhar 10 centavos. Por exemplo, se um vídeo meu tiver mil visualizações. Porque tem alguns que não chegam nem a mil visualizações, né? Então, se ele chegar a mil visualizações, eu ganho 10 centavos. Mas não é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Só explicando mesmo certinho pra vocês. Pra quem acha que a gente que tá aqui no YouTube ganha muito dinheiro. Se já tiver alguns inscritos, já ganha dinheiro. Não é por escrito, é por visualização. Mas esses 10 centavos, aos poucos, vai subindo. Mas bem aos poucos mesmo, tá? Mas eu tô feliz. Tô muito feliz com a minha cartinha. Eu creio que logo eu vou conseguir ter aí meu primeiro salarinho aqui do YouTube, né? E aí eu vou vir mostrar pra vocês o quanto eu ganhei meu primeiro salário. Eu vou contar tudinho pra vocês, tá? Eu ia fazer esse vídeo quando eu recebesse meu primeiro salário. Mas aí eu percebi que ia demorar um pouquinho. E aí eu tava com vontade de mostrar pra vocês a cartinha. Então, eu resolvi gravar separado. Como eu ia dizendo. Tudo que a gente vai fazer, né? Dá muito perrengue, gente. Pra mim, primeiro foi o primeiro canal. Que quando eu monetizei, eu excluí ele sem querer. Deu todo aquele problema. É... Depois também... Eu sofro muito com... Tô sofrendo agora muito com o meu celular. Meu celular, gente. Ele é o iPhone, né? O iPhone 12. É um celular bom. Mas a memória dele é pouca, né? Ele é... Ai, eu esqueci. É 64 GB que fala, né? Pouca demais. Então... E ele ainda parece que tá com bug, sabe? Que não tem nada. Não tem quase nenhum aplicativo. Tive que desinstalar a maioria dos meus aplicativos. Só deixei o necessário mesmo. E aí, o celular fala que tá cheio. Não quer gravar mais vídeo. No meio do vídeo, o celular fala que tá cheio. Aí, não tem como eu continuar gravando. Nossa, eu tô sofrendo com isso. E aí, eu comprei mais memória, né? Pro celular. Mas não adiantou. É... Teve vezes pra mim poder exportar o vídeo, né? Que eu editei. Eu tive de apagar até o WhatsApp e os meus aplicativos e tudo pra ver se o vídeo exportava. E pra mim não perder o vídeo, né? Então, nossa, só Deus sabe o pelejo que eu tenho passado aí com esse celular, viu? Não é porque ele é um celular ruim. É por causa da memória dele que é ruim, né? E vocês sabem que um iPhone com a memória boa, né? É bem mais caro. Então, por agora, eu não tenho condições de trocar. E outro perrengue também. A minha internet, né? Era muito ruim. Aí, eu vi, né? E aí, meus vídeos não estavam sendo enviados de jeito nenhum pro YouTube. Demorava uns três dias pra enviar. E eu falei, vou testar se é a internet, se é meu celular, o que que é, né? Fui na casa da minha prima, que mora na Roça, perto da minha mãe. E a internet dela, maravilhosa. O vídeo carregou super rápido. Eu falei, não, então eu vou pegar o contato desse pessoal da internet, né? Que era outra empresa. E vou instalar ela lá em casa. Fiz o processo, gente. Cancelei a outra. Instalei essa, né? Pra mensalidade é o mesmo valor. E tudo mais. A internet não tá prestando. Acho que é porque... Acho que é porque é comigo, sabe? Da minha prima é a mesma internet. Na Roça, né? Porque aqui é mais alto, né? Do que lá. E tá perfeito a internet dela. E a minha não tá prestando. Liguei pros técnicos. Vieram aqui novamente. Arrumaram. Mas a internet, novamente, não tá prestando. Então, eu tô com essa dificuldade ainda, gente. Pra enviar vídeo aqui pro YouTube. Por causa da internet, tá? Ontem mesmo era pra mim ter... Era pra ter saído o vídeo aí do jardim pra vocês. Mas foi sair hoje. Entendeu? Era pra ter saído ontem. Às seis horas saiu hoje, é meio-dia. Mas tá bom. Isso aí logo vai resolver. Se preciso, for, ligo lá de novo. Eles vêm olhar de novo. Se tem algum problema. Mas é isso que eu queria dizer, né? Não recebi ainda meu primeiro pagamento. Tô juntando aí os cem dólares, né? Pra poder sacar. É assim, gente. Tem que juntar cem dólares, que é o mínimo. Pra poder conseguir sacar. E até agora, eu tô com catorze dólares. E tipo assim, sobe muito lentamente. É... Muito devagar mesmo. Pelo valor, né? De dez centavos. Então... Vamos esperar aí, né? Vamos ver quanto tempo vou levar pra bater esses cem dólares. Quero trazer vídeos aqui pra vocês. Se não for todos os dias. Pelo menos um dia sim, um dia não. Mas eu quero trazer todos os dias. Quando essa internet normalizar, vai dar certo. E é isso. Quando chegar o meu primeiro salário aí, eu venho contar pra vocês. Aí, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês também, é de que eu tô... Pensei, né? Em arrumar um serviço fora. Arrumar algum servicinho por aqui. Como eu disse pra vocês aqui. É difícil de arrumar emprego, né? Mas eu ia ver se eu arrumava alguma coisinha. Algum biquinho, né? Porque... Gente, tá feio. Sem fazer nada, viu? Sem fazer nada não, né? De serviço tem demais. Só não tem dinheiro. Aí eu pensei, né? Em arrumar o serviço fora. Mais pra mim ter meu dinheirinho, né? Porque eu tô precisando. Mas... Aí eu pensei, né? Agora que o meu sonho aqui no YouTube tá sendo realizado, né? Que tá indo pra frente. Aí se eu arrumar um serviço fora, o YouTube vai ficar de lado. Porque eu não vou ter muito tempo. Porque o tempo aqui da casa, de cuidar da Manu, já é... Já, sabe? Já tô sobrecarregada. Então se eu arrumar um serviço fora, aí que eu não vou ter tempo mesmo pra gravar, né? Então eu pensei, não. Eu vou continuar com o YouTube. Vou me esforçar mais. Me dedicar mais. Que quem sabe, né? Deus abençoando. Ele começa aí a me dar uma rendinha mensal, né? Então... Eu venho pedir a vocês que me ajudem aí a divulgar o meu canal. Divulga aí. Envie o link do meu canal, do meu vídeo. Pra uma pessoa, um parente, um amigo. Peça pra que se inscreva, tá? Que venha conhecer o meu canal. Me ajuda aí. Não custa nada, tá? Se cada um de vocês enviar pra uma pessoa, já... Nossa, já me ajuda demais. Deixa o seu like em todos os meus vídeos. Não custa nada também. Vai me ajudar muito, tá? Assiste também os anúncios que vai estar passando nos meus vídeos, né? Porque agora vai estar aparecendo os anúncios. São os anúncios, né? Vocês assistindo os anúncios que me faz gerar receita e me faz receber meu dinheirinho, né? Então assista os anúncios pra estar me ajudando. E eu acho que é isso. Me ajudem aí a estar divulgando o meu canal. É isso que eu peço a vocês, né? E muito obrigada a cada um de vocês que tá aqui juntinho comigo. Se não fosse vocês, eu não estaria conseguindo tudo isso, tá? Muito bem-vindo aí a todos que estão chegando aqui no canal. Nós já somos mais de 6 mil inscritos aí. Ontem nós batemos essa meta e eu fiquei muito feliz. Vamos agora rumo aos 10K, né, gente? Nossa, quando nós fizermos os primeiros 10K aqui, vai ser uma festa danada, né? Então, muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês que me manda comentários aí de força, de carinho. Muito obrigada. Outra coisa que eu quero dizer também é que algumas vezes não dá pra me responder todos os comentários, mas eu leio todos, tá, gente? Com muito carinho e marco lá com gostei e um coraçãozinho. Mas eu tô procurando responder todos, tá? Todos vocês. E eu leio todos. Pode deixar o comentário de vocês aí que eu vou ler com certeza. E me segue também lá no Instagram pra gente ficar mais juntinho. Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela, tá? E é isso, gente. Eu só queria vir aqui conversar com vocês, contar a novidade, né? Bater um papo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.